Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem, quero falar sobre esse rapaz aqui ó, é o John, John Bianchi, olha aqui ó, a apresentação dele, Rio de Janeiro, 25 anos, gente, The Four, programa The Four, na Record com a Xuxa, muita gente não tem acompanhado, mas quantas vozes maravilhosas, você gosta de The Voice Kids, você gosta de The Voice Adulto, você gosta de ídolos que passou muito tempo, né, tantos outros, o The Four tá de arrepiar, hein, ó, o John tem um alcance de voz incrível, cantou uma música nos seus falsetes, olha a cara da Marina, né, que já é membro do The Four, né, que ela já tá lá, como, olha a cara do Paulo Micros, e essa que eu esqueci o nome, é só analisando, bom, ele ganhou, ele, o direito de fazer o desafio e desafiou a Marina, Marina veio com tudo, depois ele cantou, aí, o público teve que votar, gente, foi emocionante, viu, emocionante, o cara canta demais, eu fiquei arrepiado aqui com o tanto que ele canta, mas 75% do público escolheu ele, a Marina perdeu o pódio do The Voice, e o John, que era o desafiante, agora passa a ser membro, membro do The Four, cara, e ele tem uma arrogância legal, não é uma arrogância legal, ele tem uma autoconfiança legal, que eu gosto, eu gosto disso, porque tem que ser assim, né, bom, e aí, e aí a Marina vai embora, né, vocês assistiram esse programa? Esse programa passou dia 15, é, dia 15 de março, gente, é isso aí, ó, vou estar sempre trazendo aqui algumas novidades, esse cara canta demais, então, pra mim, hoje, ele e a Alma, a Alma é essa daqui, ó, Alma, ele, e tem o Jezhel também, né, esse cara canta, mas nem tanto, mas eu acho que a batalha tá entre eles dois aqui, ó, é, o John e a Alma agora, a não ser que apareça outro extraterrestre melhor, mas é isso aí, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, e você já sabe, aqui a gente conta tudo sobre The Four, a gente se vê no próximo vídeo!